Antes que eu soubesse Já estava com você Quando eu te vi Não foi fácil entender Demorou pra ver Demorou pra ser Mas agora É Quando chove na cidade Eu lembro de você Daquela Vez que caiu o céu Eu te coloquei Debaixo de mim Da primeira vez Que você chorou Deitada no meu peito Coração Quente Vitória Quente Vitória Demorou Demorou pra ser Mas agora É Demorou pra ser Mas agora É 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 da minha vida Você é a vida da minha vida Enquanto eu tiver saúde Enquanto eu tiver de pé Enquanto a gente se amar Enquanto a gente ainda tiver Um coração tão cheio Tão cheio de amanhã Um coração tão cheio Estou aqui Demorou pra ser Mas agora é Demorou pra ser Mas agora é La, 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 la Amém.